Obrigado. Boa noite, pessoal. E aí, quanto tempo? Como estamos aí? Todo mundo pronto para decolar? Todo mundo vivo, todo mundo recuperado, cheio da energia. Muita força para esse semestre. E aí, manifestem aí como vocês estão. Descansaram? Muito bom. Pessoal, então, umas boas-vindas, né? Igual já de costume. Um papo rápido. Mas antes da gente trazer uma mensagem, né? E bater um papo direto. Tem algumas pessoas aí que também querem dar as boas-vindas a mais um semestre. Então, nesse momento, vou trazer para a tela, então, a nossa diretora acadêmica. Carol, por favor, pode vir para a tela. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Vamos lá iniciar mais um semestre. Desejo que seja um semestre de bastante sucesso, muito aprendizado. Que a gente continue seguindo juntos. Enfrentando aí todos os desafios que possam aparecer, ok? Obrigado, Carol. Que a gente tenha um ótimo semestre. Bom, vou trazer para a tela agora. Cadê a galera da farmácia? Bom, se a gente tivesse ao vivo, ia fazer barulho, né? Mas bate aí as palminhas. Pessoal da farmácia, vou trazer nossa coordenadora. Camila. Camila. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Quero desejar também boas-vindas, principalmente às acadêmicas de farmácia, mas todos os outros acadêmicos da FACISA. Desejo um semestre leve, proveitoso, de paciência e de muito aprendizado. Nós estamos muito animados com vários projetos, várias ideias. Fortalecer cada vez mais nosso curso, né? Nós formamos a nossa primeira turma agora no final de 2020. Temos boas notícias. Muitos egressos já no mercado de trabalho, trabalhando em rede de drogaria. Aqui, na UNAI, na região. Então, assim, isso motiva a mim, motiva vocês, motiva toda a instituição. É isso aí. Um abraço e contem comigo. Bom, e um detalhe, né, Camila? Formou a primeira turma num ano de pandemia, hein? Exatamente. E com muitos desafios e sem nenhum problema na colação de grau. E a galera já está trabalhando. Muito trabalho em equipe. Muito obrigado, Camila. Então, um ótimo semestre aí para nós. Pessoal, vamos dar continuidade. Pessoal aí do serviço social. Cadê? Vou chamar aqui a Lucidalva. Boa noite a todos e todas. Os estudantes aí do serviço social, os demais estudantes da FACISA. Sejam muito bem-vindos a esse início de semestre. E desejo a todos que seja um semestre bastante proveitoso. Um semestre mais leve. E eu tenho chamado esse semestre, o semestre da esperança. Onde a gente possa avançar nas nossas atividades acadêmicas. Concluir os nossos projetos que a gente teve que congelar um pouquinho. Teve que paralisar em função da pandemia. Então, eu considero esse semestre o semestre do início ou do reinício. Um excelente semestre a todos. E sejam, mais uma vez, bastante bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Lucidalva. Um ótimo semestre para nós, aí, para o serviço social. Vamos dar continuidade, então. Vou chamar para a tela aqui o professor William, curso de psicologia. Cadê a galera da psicologia? Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao início de um novo semestre. Aos alunos de psicologia, nós tivemos um momento, uma reunião nossa, já conversamos um pouco. Mas sejam bem-vindos novamente. A todos os discentes do curso. Os docentes, também os colegas. Nós estamos ainda numa pandemia. Ainda não acabou. A gente continua ainda aí com alguns desafios. Mas a gente também tem que reconhecer o que nós já trazemos de aprendizagens e de ferramentas. Pegando um pouco do que a professora Lucidalva falou, nós temos ainda alguns desafios, mas nós também já estamos com mais aptos. Nós já temos mais preparação para lidar com isso. Então, nós temos aí um novo entendimento. Nós temos novas maneiras de lidar. Então, voltamos com os projetos, os estágios, as práticas, as pesquisas. E não tem como deixar de dizer também a animação que temos, porque nós vamos, neste semestre, formar a nossa primeira turma. Então, em julho, formamos a nossa primeira turma de um curso ainda novo na cidade, mas que já consegue aí demonstrar a sua importância social, tanto regional, quanto também de uma maneira nacional. Então, sejam todos bem-vindos. Trabalharemos em conjunto, todo mundo junto, reconhecendo sempre o que nós já trazemos. Então, sejam todos bem-vindos. É, e com o aprendizado, né, Willian, que nós tivemos no semestre passado, né, nos cursos que formaram as turmas, a gente já está mais preparado para que essa formatura dessa primeira turma saia tranquilamente. Pessoal, é isso aí, hein? Essa primeira turma aí. Primeira turma sempre é a primeira turma, galera. Isso faz parte da história, hein? Willian, obrigado, bom semestre, tá? Para você, novamente, para os professores e aos alunos. Pessoal, vou dar seguimento aqui, vou chamar para a tela, então, a coordenadora do curso de enfermagem, aliás, a nova coordenadora do curso de enfermagem, Vanderlene Brandão, nossa egressa da FACISA, que aceitou esse desafio aí em 2021. Vanderlene, seja bem-vinda às nossas lives, né, de início de semestre. Como se diz, né, receba aí nosso carinho de nossos alunos da enfermagem, que estão presentes aí, mas o nosso carinho, nosso apoio novamente, né, agora na frente dos nossos alunos. Seja bem-vinda. Obrigada, Wendem. Boa noite a todos, né? Eu quero, primeiramente, agradecer, né, a direção da faculdade por essa responsabilidade, né, por acreditar esse curso, que é uma grande paixão, né, na verdade, é um grande amor que acredito que todo mundo que entra na enfermagem sente por essa profissão. É um desafio muito grande, mas estou muito esperançosa, né, quero desejar a todos vocês um excelente semestre, um semestre de muito aprendizado, um semestre de muito zelo, né, pelo aprendizado. Nós, enfermeiros, nós temos que ter aí essa coragem, esse ânimo de buscar sempre o conhecimento, e estou à disposição de vocês, né, de todos os acadêmicos, da direção, dos professores, para que a gente possa fazer essa caminhada juntos. Beleza, Wendem. Então é isso aí, muita energia, nossa, como se diz, né, foi criada na FACISA, né, para dentro da FACISA, e eu estou vendo aqui que está aí entre os nossos ouvintes, né, queria registrar aí a presença, então, da antiga coordenadora, que é a Neves, está aí assistindo, e que vai tocar um desafio para nós, que são nossas pós-graduações. Vamos abrir várias em todos os cursos, tá, estamos debatendo isso aí, os valores, como que vai ser, como que vai funcionar, mas, entre março e abril, nós vamos lançar esses editais, para que vocês possam agora, além da graduação, ter acesso à pós-graduação na região também. Começamos esse debate, e a Neves aceitou esse novo desafio, que é nos ajudar a desenvolver essa área, tá? Temos muitos docentes na casa, todos os cursos, está saindo aí as primeiras turmas, farmácia saiu, psicologia vai sair, enfermagem já tem, medicina veterinária já tem, serviço social já tem, e uma coisa a gente pode garantir para vocês, vão ser preços especiais para vocês. Então, vocês vão ter aí, esses melhores professores que já temos, lógico, em outro foco, né, porque pós-graduação muda o foco, muda nosso jeito, mas, com mais acessibilidade, e já usando essas tecnologias aí também, da questão de aulas sexta e sábado, e aulas em ano. Pessoal, então, para continuar, cadê o pessoal aí da medicina veterinária? Como estamos? Vamos trazer o Maurício para a tela. Maurício, seu microfone está fechado. Carol, boa noite, demais coordenadores, e todos os alunos da FACISA, em especial os alunos da medicina veterinária, assim como todos os coordenadores, quero deixar aqui a minha mensagem de boas-vindas a este novo semestre, espero que tudo aquilo que planejamos durante esse período e férias de vocês, que todos estávamos aqui trabalhando, a gente possa concluir essas atividades, trazer algumas novidades para vocês, e espero, e assim como disse o William, com a união de todos, podemos ter aí um semestre repleto de novidades, novas experiências, de muito aprendizado. E espero poder retribuir todo o carinho dos alunos da medicina veterinária, e peço a eles que tenham tal confiança que nós estaremos aqui planejando um semestre diferente, mas repleto de experiências novas a todos. Obrigado, Maurício, que tenhamos aí um ótimo semestre, com muitas novidades, né, para todos nós, para todos os cursos. Valeu, brigadão, conto bom com vocês aí. Pessoal, agora eu vou trocar umas ideias rápidas aqui, tá? Dessa vez, nesse início de semestre, não vou falar só de dinheiro, de desconto, queria trocar uma, deixar uma mensagem aqui, porque nós passamos um ano de pandemia juntos, então, vou ter essa história para contar para o resto da vida, onde eu estava na pandemia, o que eu estava fazendo, então, eu estava junto com os coordenadores, com os professores e com vocês, e queria dividir algumas ideias para o ano de 2021, porque venho dizendo desde dezembro, ele será mais desafiador do que foi 2020. Muitos dos problemas vão se potencializar agora. Então, eu queria deixar de maneira bem rápida alguns sentimentos aqui para vocês, algumas ideias de como nós vamos fazer nesse semestre. Vou dividir aqui, rápido, um slidezinho, só um minutinho. vou dividir aqui a tela. Bom, pessoal, então, nossa recepção, sejam novamente acolhidos, estamos juntos para enfrentar os desafios, mas queria chamar a atenção para esse semestre de uma frase que eu mostrei para vocês a primeira vez, ainda quando, uma vez, eu fiz uma palestra naquele belo congresso que teve da FACISA, acho que o último, e depois viramos um ano e eu acabei tendo a grande oportunidade de fazer parte aqui da equipe. Eu carrego essa frase, tenho colocado ela nesse início de semestre, que são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. É uma frase que tem uma origem inicialmente bíblica, mas ela traz para nós uma reflexão da maneira de olharmos o que estamos passando, o que estamos construindo, o que estamos fazendo. Então, isso vai ser necessário, cada passo em 2021, estaremos que estar muito, muitos próximos, debater sobre tudo, devido aos desafios que serão, como, por exemplo, nesses tempos de pandemia que nós ainda estamos, nós temos que reconhecer que os professores, eles foram de extrema importância na nossa sociedade. Eles se adaptaram de uma nova forma de ensinar de uma maneira extraordinária. E vocês não foram diferentes, vocês corresponderam à altura aos novos tempos, vocês também se adaptaram de uma maneira muito extraordinária aos novos tempos. Então, é nessa adaptação extraordinária dos nossos professores e de vocês é que eu julgo que tivemos um sucesso significativo no ano de 2020 e fechamos à frente considerando não necessidade de complementar calendário acadêmico, boas conversas, muitos eventos, formação de primeiras turmas em pandemia, formação de turmas, de cursos que teriam que ter o seu nono e décimo período 100% em campo e nós conseguimos desenvolver dentro de uma estrutura interna. Então, realmente, nós tivemos essa adaptação ao novo. Então, novamente, começando em 2021, é esse reconhecimento a nós, enquanto docentes, gestores, professores, nossa equipe administrativa e, claro, vocês, por tudo que fazemos, nos fazemos aí para tentar entregar um produto educacional com a maior qualidade possível. Quando eu falo de dificuldade e falo que passamos um bom ano, porque com a pandemia, 423 mil alunos deixaram de ingressar ou saíram do ensino superior e vocês estão aqui. Nós temos mais do que 150 pessoas rematriculadas, né? Nós já estamos com 369 pessoas matriculadas, então, todas essas pessoas que chegaram até aqui, estamos abrindo um novo semestre, vocês conseguiram superar, vocês tiveram, então, resiliência, certo? A qual, no Brasil, não foi a mesma coisa para todo mundo. não é 73 mil alunos, tá? É 173 mil alunos estão na área de trancamentos, desistência ou não rematrículas. É muita gente que não conseguiu voltar. Esse dado aqui é de janeiro, de uma pesquisa feita pela datafolha, tá? De consultora aí no Brasil, mais de 150 faculdades, universidades, para saber como que estava isso. Então, pessoal, olha só, desafio imenso superar 2020 e um desafio ainda maior para que possamos superar os efeitos que virão de 2020 para 2021 e já, esse aqui já é um dado que transmite. Para nós aqui, nós ainda temos nesse cenário 285 alunos que nós estamos atrás. Estamos atrás para negociar, estamos atrás para verificar quanto que está devendo, estamos atrás para verificar quanto que custa, se é financiamento interno, se não, se vai conseguir para um e o FIES, nós estamos atrás, estamos buscando 285 alunos tentando não perdê-los, tentando fazer com que eles não entrem nessa estatística. Então, estamos aqui à disposição, faça aqui um adentro para que vocês entrem no site da FACISA, cliquem lá em regime remoto e verifiquem todos os documentos que estão lá, verifiquem lá o calendário acadêmico, o quadro horário, as matrizes, veja lá a marcação para uma conversa sobre financeiro, tem lá os canais, estamos tentando atender na maior brevidade possível, tem hora que esses formulários, eles acabam saindo do ar ou dando algum problema, às vezes a gente perde uma ficha ou outra, mas nós estamos tentando atender. mas esses 285 alunos para nós, é um pedaço nosso, estamos tentando trazê-los. Eles estão nessa estatística dos que trancaram, dos que não fizeram rematrícula ainda, mas vamos tentar trazer todo mundo. Nesse cenário, eu sempre brinco com foco, força e fé, mas para 2021 nós vamos ter constância. Constância por quê? Porque, olha só, no ano passado, nós fomos surpreendidos pelo inesperado, né? É o que nos instalamos de maneira segura nas nossas ideias, então nós tínhamos uma zona de conforto, a gente tinha uma rotina, nós tínhamos nossa sala de aula, nós estávamos lá em fevereiro do ano passado, vocês lembram, fazendo aquele início de semestre, todos juntos, com uma bela troca de ideias, estávamos cheios de energia, estávamos próximos, e aí fomos pegos pelo inesperado. E, geralmente, naquela estrutura que nós estávamos lá em fevereiro do ano passado, foi muito difícil acolher o novo, foi muito difícil sair da zona de conforto e trazer tecnologia, faz ressignificar a cada dia a partir do dia 14 de março. Entretanto, com pandemia ou sem pandemia, o novo não para de brotar no ensino superior, não tem como parar, não tem como prever como se apresentará. Então, 2021, nós temos que estar nesse momento aqui agora, tentando prever que, independente do inesperado que for acontecer, nós estaremos juntos, estaremos aqui em fevereiro de 2022, nós estaremos aqui em mais uma acolhida, com mais uma turma de farmácia, de serviço social, de enfermagem, de medicina veterinária, de psicologia formada e iniciando seus trabalhos aí, entrando para o mercado de trabalho. Então, nós temos que esperar em 2021 ainda mais coisas inesperadas. Ele vai acontecer, o novo vai acontecer. E vamos ter que continuar a ser capaz de rever nossa zona de conforto. Porque fomos para casa, serviço, aulas remotas e agora tem uma possibilidade de retornarmos. Aquilo que sempre foi nosso tradicional, o retorno agora será novo. Então, estamos nós caminhando para novas ideias, novas teorias, porque nós não vamos voltar como era, será diferente. Então, tem um fato novo. E não podemos deixar esse fato novo entrar à força, na teoria. Nós temos que compreendê-lo, ressignificá-lo, para que possamos seguir nesse semestre. Então, se preparem e continuem esperando o inesperado, porque ele vai acontecer e nós vamos superar. Aí, pessoal, queria dividir com vocês um vídeo. Estava num treinamento, muitos podem conhecer, mas achei muito interessante a reflexão que foi feita comparado com a pandemia e o momento que nós vivemos. Eu vou pedir a Amanda para colocar o vídeo aí para nós. Vou sair aqui da tela. para que ela possa compartilhar. E aí tchau. 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 Obrigado. 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 Bom, pessoal, ele só tinha uma música de fundo mesmo, é mais, é o contexto, mas para quem conseguiu acompanhar aí, e aí, qual o entendimento que a gente pode tirar desse pequeno vídeo? Esse vídeo chama Aprender a Aprender. Vamos botar alguns comentários aí enquanto eu subo mais um slide aqui. Olá, bom. Então, o que mais? O que mais vocês conseguiram captar aí do vídeo? O que mais vocês conseguiram captar aí do vídeo? Esse vídeo, ele traz muito o nosso processo pedagógico e os reflexos na nossa aprendizagem. Então, algumas frases de que a transformação sempre acontece pelas mãos, como a Kelly citou aí nas mensagens, uma reconstrução, tanto mental como corporal, igual a Eliette coloca, isso vem da gente também. Então, o processo de ensino-aprendizagem no semestre passado, ele teve que ser remodelado várias vezes até ele virar alguma coisa. E agora, em 2021, esse desejo de continuar aprendendo de uma maneira que é nova, que é inesperada, vem muito de vocês, depende muito do querer de vocês, depende muito daquilo que vocês trazem enquanto necessidade, enquanto espírito de mudança. Porque todo dia vai ser lançado para vocês um desafio passível de ser conquistado. No caso do vídeo, seria o vaso de cerâmica. Então, nessa importância de todo dia ser lançado um desafio, esse desafio que vai ser lançado para vocês, ele é via os nossos docentes. E vocês também podem lançar desafios aos docentes, com as perguntas, com os questionamentos, com a interação, naquela vontade de querer mais. Então, às vezes, nós temos que repetir, 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 até conseguir algum resultado. A troca de energia entre as pessoas que trabalham juntas, ela é essencial para o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E tudo nos leva a um aprendizado. Então, a Neves coloca a importância desse relacionamento aí, dessa empatia entre o professor e o acadêmico. A Flávia traz que é um desafio para nós, acadêmicos, né? Que possamos realmente aprender com nossos mestres e viver o que aprendemos, sensacional. A Aline traz a persistência, o Dalmir traz aí, reflete a forma como os educadores estão conduzindo seus alunos, como tem contribuído, de fato, para o processo da aprendizagem. Então, sem dúvida alguma, essa troca de energia tem que ser potencializada. E aí eu vou fazer um pedido para vocês. Nossa, olha, assim, do fundo do coração. Precisamos muito melhorar isso em 2021. Temos que compartilhar mais propostas, mais objetivos e valores. O inesperado de 2020 nos trouxe muito aprendizado. E se em muitos momentos da vida a gente não queria estar na faculdade, não queria vir para a faculdade, era um martírio pegar aquele ônibus para vir para a faculdade, hoje está fazendo muita falta. Então, pessoal, eu acredito muito que nós temos que trocar a energia, trabalhar juntos, né? Ter um equilíbrio. Então, hoje, vocês vão ter as primeiras aulas. Eu queria desafiar vocês a um novo comportamento de uma frase que eu venho usando. Abram as câmeras para ensinar bem, precisamos ver vocês. Então, se eu estivesse aqui no Meet, talvez não poderia, não iria ultrapassar o número de pessoas, mas pelo Meet eu conseguiria ver vocês. Eu sou o que menos vejo vocês. Fundamental trocarmos nossas expressões faciais no processo de aprendizagem. As expressões faciais, elas dizem muito sobre nós. E 2020, nós perdemos isso na aprendizagem. Mas nós podemos ter isso. Então, se mostrem para o professor, né? Diga para eles, estou aqui. Compartilhem com eles os propósitos. Esteja ali questionando. Mostrem ali o desafio que é do ambiente. Não tem problema. Microfone fechado. Porque a gente sabe, sempre tem ali um cachorro, um passarinho. Nós vivemos isso em 2020. Mas guardem. Para que possamos aprender ou ensinar bem, precisamos nos ver. Tá? Então, eu queria pedir isso de coração, para a gente potencializar isso nesse semestre. Bom, vai aparecer uma imagem aí que eu usei em fevereiro do ano passado com vocês. Vamos ver se vocês vão lembrar disso aí. Nós não esquecemos disso. Lembra disso? Que eu falei que tínhamos que continuar a sonhar. E temos que continuar a sonhar. Vai acontecer. Tá? Vai acontecer. Então, por isso que precisamos ainda mais estarmos juntos pelos desafios que já temos. Temos, enquanto instituição do ensino superior, somado aos desafios que a pandemia nos trouxe. Essa imagem aqui não é muito boa de ser lembrada. Mas é boa para dizer onde estávamos e onde estamos um ano depois. Isso aí, lembra que são... Eu mostrei isso de uma maneira diferente. Era um desenho, mas eu mostrei as notas que foram a visita institucional. Aquela que vem ver a instituição como um todo. Então, não é um curso ou outro. É todo mundo. É a fascisa. É o grupo fascisa. E essas notas aí foram notas abaixo de três, né? Que a nota vai de um a cinco. E nós passamos um ano trabalhando forte em cima disso aí. E nós não vamos tirar essas notas mais. Graças à energia de cada um de vocês, de cada docente, de cada técnico do administrativo, dos nossos mantenedores, todas as nossas parcerias, Nós erramos, nós acertamos e estamos aqui juntos novamente. E digo para vocês que provavelmente em abril de 2021 teremos a visita ilustre do Ministério da Educação ou de uma maneira online, né? A visita, isso pode acontecer. Onde seremos avaliados novamente para que possamos corrigir essa nota que não reflete todas as habilidades e competências que nós temos aqui. E nós vamos alcançar. E para alcançar isso, pessoal, é simples. Prestem muita atenção. Se eu tenho vocês, se eu tenho os docentes, se eu tenho o administrativo, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu, enquanto diretor. Se a gente tem essa rede, não importa o desafio, vai dar certo. Então, por isso da constância. Então, o ano passado, no início desse ano de fevereiro, nós estamos com muita expectativa. O ano passado, em fevereiro, a gente tinha talvez muitas dessas expectativas de solucionar algumas pendências que temos, crescer, né? Ganhar mais visibilidade de mercado, entregar um produto cada vez mais qualificado. Mas nossas perspectivas, elas mudaram com a pandemia. Mas nesse momento agora, estamos com muitos desejos. Que é a nossa sala de aula, climatizada, que é um quadro, que é um retroprojetor. Retroprojetor não, que é das antigas, né? É, data show. Mas hoje, em fevereiro, são sete, oito novos laboratórios. Chegou mais material nos cursos. Isso vai ser detalhado com vocês aí. Tem muitas novidades para vocês. Cursos que formaram a sua primeira turma na pandemia. Cursos que formaram a sua turma dentro de laboratório, porque nós não tínhamos outra questão. Então, foi isso. Isso foi o resultado. É um sucesso coletivo. Tá? Então, a partir daí, vem a nossa maior esperança, que provavelmente é o que vocês devem ter lido, né? É o nosso decreto. 5468 de UNAI, que dispõe sobre o retorno gradual das nossas atividades presenciais. Eu vou pedir a Amanda para poder postar aí agora um formulário que eu quero coletar a opinião de vocês. E aí? Se for para voltar às aulas, querem voltar? Vai colocar um formulário aí. Entra lá, faz uma pesquisa rápida lá para a gente ter uma noção. Mas pode colocar aqui também, nos comentários. E aí? Vocês estão preparados para voltar de uma maneira diferente? Querem voltar? Nossos amigos aí que moram fora, como que está isso para vocês? Como que está esse desejo? Essa faculdade cheia novamente, porque uma das questões interessantes foi a gente fazer, fazer, fazer mudanças, né? E ainda tem muito o que se fazer, mas parece que não tem muito sentido, né? Quando a gente não vê a nossa infraestrutura lotada. Então, temos que ter aí momentos para fazer isso acontecer. Mas tivemos um decreto que é uma luz no fim do turno, né? Sobre o retorno gradual das nossas atividades presenciais. Bom, vamos ver aqui algumas informações, né? Vocês receberam um aviso mais ou menos com essas palavras aqui, que nós fizemos uma manutenção do regime remoto no primeiro bimestre. vou explicar para você, para vocês, né? Por que nós fizemos isso? Qual é a questão? Porque, sem dúvida alguma, nós também queremos voltar. Os docentes querem voltar. O administrativo, nós, da coordenação, direção, estamos à busca desse retorno, mas ele tem que ser com muita segurança, com muita cautela, porque a pandemia ainda existe. Então, eu vou mostrar por que nós fizemos essa decisão. Olha só, me acompanhem. É necessário fazer um plano de contingência escolar e aprovar no comitê gestor local, ok? Nós estamos desenvolvendo esse plano de contingência porque são muitas variáveis a serem tratadas, considerando aí o que o decreto solicita. O retorno às aulas presenciais é facultativo. Isso é muito importante. Nós não podemos obrigar vocês a retornarem. Nós podemos ofertar metodologias de ensino que partes são cumpridas na FACISA e outra parte em casa. Mas quem está em casa tem que ter acesso ao que está acontecendo na FACISA, certo? E isso vice-versa. Ou seja, temos que respeitar esse preceito. Nós temos alunos grupos de risco, temos alunos que são contatos de pessoas classificadas como grupo de risco, temos professor grupo de risco. e qualquer metodologia que eu adotar não existe a palavra facultativo para os nossos docentes, porque eles teriam que estar aqui todas as semanas com as aulas. Não haveria rodízio dos nossos docentes, coordenadores, etc. E a partir daí, quem aceitar voltar, temos aí um termo de opção de retorno de atividade que será aplicado no momento certo, dando a ciência do risco do adoecimento, porque pode acontecer. Tem algumas faculdades do Estado de São Paulo que nós estamos acompanhando que já teve o retorno das aulas em janeiro e nós já temos relatos de surtos, pequenos surtos. Então, nós temos que ter esse retorno que tem que ser muito controlado, principalmente nas normas de biossegurança. Bom, tem alguns indicadores interessantes também que o decreto traz como monitoramento, né, que os casos semanais, né, venham ao longo da semana, venham superar o limite de 110 casos ou taxa de ocupação da nossa UTI acima de 80%, com uma observação semanal, pode haver a suspensão. Então, isso aqui é um indicador muito bem feito. Mas olha os dados, olha aí as três primeiras semanas de janeiro. Bom, faz um recorte aqui, ó. então, de 61 casos vem para 121, vem para 190, agora caiu para 150. Olha a nossa UTI. A enfermaria, 15 leitos ocupados e lá a taxa de ocupação da nossa UTI hoje é de 60%. Então, isso significa que houve um aumento de casos e esses casos estão acima do que está previsto no decreto. Isso fortalece os cuidados que esse decreto traz e isso fortalece também os cuidados que nós temos que ter em propor algo que vá aglomerar pessoas. Então, por isso, nós estamos preparando o nosso ambiente o distanciamento 4 metros entre as cadeiras 4 metros é quadrados, mas é 2 metros entre as cadeiras vocês vão ter uma agenda de chegar direto para a sala não tem intervalo lanchonete fechada área de estudos da biblioteca fechada laboratório de informática a mesma regra de distanciamento e o laboratório de práticas a mesma regra de distanciamento. Isso sem dizer a desinfecção do campus que vai ser feita vai ter algumas semanas que será na sexta-feira e outras vão acontecer no sábado mas toda semana terá uma desinfecção geral do ambiente cadeiras, quadros, chão, todo o caminhar de vocês aqui a partir do momento que a gente propor esse retorno. Então temos que vamos voltar mais com essa preparação. Então por isso que o primeiro bimestre para a gente acompanhar os casos acompanhar aí a evolução do decreto vamos acompanhar essa evolução do decreto acompanhar a região monitorar também o fornecimento de quem está fora da liberação dos ônibus e para que estejamos em um retorno gradual certo? Porque os ônibus devem estar também numa tem que sofrer algumas medidas estaremos preparados aqui para esse retorno fechado isso com os docentes com o sindicato e com vocês estaremos aí iniciando nossas atividades. Para essa toda essa preparação e acompanhamento foi o que levou a decisão do primeiro bimestre ficar em regime remoto e o segundo bimestre a gente entra com o retorno gradual com todas as normas que o decreto solicita e com o famoso ensino híbrido que é o que eu mostrei para vocês naquela última conversa que nós tivemos em dezembro. E teremos até projetos aqui se caso necessário um atendimento alguém com febre ou alguma coisa nós estamos nos preparando para isso também. bom dito isso fica fácil a organização didática e pedagógica para vocês no primeiro bimestre que nós vamos seguir aquilo que deu certo no semestre passado tá então o importante é todos terem a noção que quando retornarmos gradualmente falando com todas as normas ninguém ficará de fora é facultativo estaremos preparados para poder permanecer com o ensino remoto mas também ofertar algum momento presencial aqui né de acordo com as nossas condições certo então fica o recado que estamos nos preparando para isso vamos conversar mais sobre isso tá vamos receber vocês com maior segurança possível mas é facultativo e a galera principalmente para o pessoal que está de fora tem outros problemas de ônibus grupo de risco e todas essas variáveis a serem consideradas estaremos lidando com isso então fiquem tranquilos e se concentrem nesse primeiro bimestre com essas novidades tá bom maneira rápida só para ficar registrado permanece sem mudança não vai mudar mais acabou a plataforma de gestão do conteúdo é o mudo tá tudo vai ser colocado lá o plano de ensino o cronograma de aula vai estar de redundância tá às vezes se vocês acessarem o mudo às vezes esses dois documentos não estiverem lá porque também está no virtual então aqui eu vou fazer só uma ressalva aqui ó o plano de ensino e cronograma tinha que ter tirado daqui isso aqui vai estar no virtual tá então eu estou colorindo eles aqui porque eles vão lá para o virtual mas os slides de sempre as referências o link da aula esse aqui é o material de lá vamos tentar ver se agora em 2021 com o mudo totalmente customizado e instalado que a gente consiga usar nossos laboratórios virtuais porque ele não conversou com o nosso programa de gestão acadêmica não deu certo em 2020 as atividades os links de avaliação tá então o mudo continua primeiro bimestre continua na nossa vida o MIT as aulas ao vivo no dia e hora previsto da disciplina conforme quadro horário serão gravadas as aulas serão disponibilizadas pela teoria da da imprevisão que prevê que a gente faça essa redundância de disponibilizar essa aula gravada para tentar minimizar o máximo não acesso àquele momento da internet todos esses problemas que a gente vem enfrentando em nossa região tá a questão principal é que nós estamos tentando padronizar e disponibilizar essa aula no mudo horário e tempo da aula conforme o quadro horário virtual class nosso nosso programa de gestão acadêmica olha aí só tá vindo novidades aí hein vocês vão ter um programa de novo um novo programa de gestão aí da nossa biblioteca virtual nossa biblioteca física então vai ser um programa novo que vai propiciar mais acesso a vocês aos livros aos pdfs tem novidade vindo por aí nosso virtual class tá lá suas matrizes suas cargas horárias plan de ensino cronograma de aula aqui tá certo as notas declarações e históricos tá vindo novidades aí enquanto sistema acadêmico hein aguardem registro de faltas tá todas as situações do semestre passado foram resolvidas com sucesso mas isso aqui é um ponto de muito conflito mas vai continuar existe um controle lá tá e esse controle vai permanecer e volto aqui a fazer um pedido a vocês quero potencializar isso aqui vou trocar os slides aí vou voltar lá atrás qual é o pedido que eu fiz quero refrisar tá vamos lá por favor novamente abram as câmeras nesse semestre vamos potencializar esse relacionamento vamos potencializar essa conversa pra ensinar bem precisamos ver vocês veja isso aí tá vou 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 pedir tem uma frase que o Vinícius colocou sobre as faltas estou voltando lá é isso aí tá daquilo que foi possível a gente monitorar referente a faltas dentro do bom senso dentro do cumprimento das atividades da questão das provas avaliativas tudo foi resolvido com sucesso então esse controle ele vai permanecer tá e o bom senso também vai permanecer normal as avaliações os três pontos de atividade é me fizeram uma ressalva tá no semestre passado que que olha só tá vendo isso aqui ó atividades por disciplinas gente isso aqui eu coloquei aqui apenas pra me marcar pra vocês mas olha só existe uma autonomia do professor tá é às vezes passa muita atividade vocês se sentem sobrecarregados isso aparece na ouvidoria mas olha só esses três pontos essas atividades que eles julgam necessárias a vocês tentem conversar porque olha só eu não posso tirar essa autonomia aqui ó dos professores às vezes são menos atividades necessárias às vezes são mais atividades então essa questão da gente poder dizer assim não só pode ser tantas isso no ensino aprendizagem pode ser prejudicial então vocês devem através do representante turma discutir essas atividades com os professores verificar lá o cronograma de aula vocês devem acompanhar os cronogramas de aula que os professores fazem com muito carinho pra vocês acompanharem vê lá que dia que vai ter as atividades como que tá as atividades se esse cronograma às vezes não tá ainda disponível conversa com o seu professor certo chame ele pra bater um papo professor o cronograma de aula não tá lá no mudo ainda será que a gente pode que às vezes não tá aparecendo pode ter alguma coisa algum problema às vezes ele postou às vezes entrou no virtual não deu certo mandou ele por e-mail mas queria pedir essa conversa essa empatia esse diálogo sobre essas questões porque esses três pontos de atividades é algo que está dentro de um critério da docência os sete pontos de atividade avaliativa aí tudo bem a prova entre aspas ela tem um formato padronizado ela tá com dez questões objetivas e no semestre passado nós trabalhamos aqui com duas questões discursivas só que nós estamos trabalhando com prova online e as questões discursivas elas são importantes não é isso que eu quero discutir mas teve alguns formulários que deu problema foi difícil corrigir então olha só essas duas questões aqui isso não é obrigatório isso aqui vai ser definido pela coordenação do curso e pelo que a gente chama de do NDE é o núcleo estruturante do curso que determina as políticas tá então se o curso pelo fato de achar mais proveitoso doze questões objetivas eles podem definir ou eles podem definir com dez objetivas e duas discursivas isso é um critério também que é acadêmico vai ser conversado entre os docentes a coordenação de curso e discutido isso na apresentação pra vocês qual é o parecer final então peço compreensão gente nessa parte porque é uma parte que nós temos que ter mais liberdade pra dialogar sobre e pra isso preciso que vocês acompanhem os cronogramas de aula e converse ao máximo com o professor tá pessoal um cafezinho né tá acabando a aplicação no dia e hora da disciplina conforme o quadro horário e se atentar aos imprevistos houveram alguns pedidos relacionados pra prova ficar aberta 24 horas mas assim de maneira geral nós avaliamos que não tem essa necessidade não o tempo foi suficiente onde nós tivemos problemas de queda de energia onde enfrentamos algum problema que poderia inviabilizar a aplicação da prova ela não foi aplicada foi aplicada em outro dia nós sentamos conversamos discutimos a problemática e também tudo deu certo então nós vamos manter o modelo e aquilo que acontecer fora da normalidade que possa inviabilizar essa aplicação ou trazer algum prejuízo de tempo nós estaremos revendo e isso os coordenadores e os docentes já sabem como fazer tá não haverá duas provas por dia perdeu a prova faz a substitutiva e as atividades práticas como a gente vem frisando as que podem acontecer nos laboratórios elas não serão pontuadas tá e elas também são facultativas ok isso já tá acertado com as dúvidas mais específicas também a gente vai conversando ao longo tá os laboratórios estão preparados liberados manhã tarde noite vai funcionar os estados supervisionados estão sendo encaminhados estão com muitos campos liberados que não tivemos em 2020 estamos enfrentando nesse momento uma dificuldade imensa de entrega de entrega dos nossos insumos que serão usados né tanto pra do nosso contrato junto ao nosso apoio de insumos ao município quanto aos nossos alguns insumos pra o nosso uso interno nós compramos aí algumas máscaras e luvas de um fornecedor que tava com preço melhor né em novembro parte chegou só agora então pra vocês terem uma ideia aí do tamanho da demora que tá e por incrível que pareça uma caixa de luva de procedimento tá chegando no valor de 100 reais gente ela era 49 reais ela tá no preço de 100 reais são os efeitos aí da pandemia pessoal turma de nono décimo período tá não vou entrar na parte específica de estágios tem todos os coordenadores estão aí atentos tem algumas medidas provisórias aí estão vigente da questão de carga horária de estágio mas nós estamos trabalhando aí com 100% da necessidade e da oferta tá qualquer outra normativa nós estaremos avaliando mas nós vamos ofertar 100% daquilo que deve ser ofertado estamos ofertando todos os campos preferenciais aos nossos convênios em Unaí e os demais casos aí que eu já tô sabendo os coordenadores já me passaram alguma coisa aí de algumas dificuldades de quem mora fora nós estamos avaliando caso a caso situação a situação tá porque agora nós temos aí algumas regras que eram vigentes no semestre passado relacionada a campo campo a partir do dia primeiro de março se o Ministério da Educação não mudar ou prolongar a portaria essa questão do estar supervisionado não pode ser substituído por aulas em laboratório então se nossos campos estão liberados nós temos que tentar organizar o campo então nós temos que aguardar aí se o Ministério da Educação vai prolongar ou não essas medidas tá e já se preparando pra isso nós estamos formatando os estágios obrigatórios nos campos que temos liberados e o laboratório agora entra complementar isso é importante viu fiquem atentos fiquem atentos mas nono e décimo período fiquem tranquilos todos nós aprendemos no semestre passado como fazer e se no semestre passado foi feito e podemos considerar que foi bem feito dentro das possibilidades que tínhamos e do cenário que foi apresentado esse ainda vai ser melhor pessoal só pra vocês tá era uma ideia geral só falta eu dar uma notícia né seguinte não trouxe slide slides né mas quero que vocês entrem no site da facisa pra que possamos acessar o regime remoto e lá vai ter aquilo que faltou todos os descontos que estavam vigentes na política do semestre passado foram mantidos a mensalidade foi congelada a campanha da rematrícula do jeito que eu apresentei em dezembro no qual eu fui cobrado relacionado a não mudar a campanha a campanha não mudou tá então sem aumento de mensalidade os descontos de 5% de pontualidade tá vigente de 10% da pandemia tá vigente e tá lá no site é só entrar lá em descontos vigentes 2021 que vocês entendem conseguem analisar a vida de vocês coisas a partes estamos aqui à disposição pra gente poder avaliar e conversar tá um pós-pandemia dia 18 pelo que tudo indica nós estaremos abrindo o primeiro período de praticamente todos os cursos isso pra nós é um outro sucesso coletivo isso é reflexo aí do que vocês transmitem sobre a facisa a gente sempre tem nossas reclamações mas eu sei que quando precisa vocês chegam junto e ver o mercado reagir na nossa faculdade ver quase chegando a 30 novas matrículas né em um curso ou outro ou a maioria deles acho que já estão acima de 20 matrículas isso é muito bom isso é um reconhecimento isso é a sociedade dizendo que olha nós estamos confiando em vocês então nós queremos estudar aí e vocês faz parte desse sucesso agradeço muito esse empenho de vocês tá fiquem firmes o avião tá decolando tá estamos ainda embarcando algumas pessoas mas garanto pra vocês que esse semestre o voo vai ser mais alto pessoal um ótimo semestre obrigado novamente pelo grande ano de 2020 certo profissionalmente falando e pessoalmente falando foi muito importante pra mim viver tudo o que eu pude aprender em 2020 com vocês espero que 2021 a gente ainda faça bem mais conto com vocês beleza e não esqueça na dúvida bebe um café dá uma respirada certo que tudo tem solução pessoal um abraço tá e estaremos aí vou dar uma olhadinha agora só em algumas perguntas aqui mas como eu sei que vocês tem aula vai ficar gravado vocês podem acessar depois tá bom bom vou deixar registrado devido a algumas perguntas do retorno a galera de fora não se preocupem nós não vamos deixar vocês na mão estamos preparando o retorno que abrace todo mundo mas é facultativo deixo isso registrado só reforçando aí uma mensagem da nossa diretora acadêmica que o plano de ensino e cronograma de aula tá no virtual e as notas também os novos alunos as plataformas terão acesso a todas as plataformas inclusive com nossas matrizes né revisadas novas construídas coletivamente a recepção do primeiro período vai ser feita nós vamos fazer uma apresentação geral geralzão da facisa de tudo que tem aqui de tudo como funciona no dia 18 tá então a recepção dos alunos do primeiro período será comigo com a diretora acadêmica os coordenadores mas nós vamos dar um geralzão bom pessoal não teve mais outras perguntas só a galera aqui agradecendo o pessoal que não participou conto com vocês também para sensibilizá-los e é isso aí estaremos juntos pessoal forte abraço e é isso aí é isso aí O que é isso?